Música Bom amiguinhos, estamos aqui novamente né, o frango no vídeo anterior foi digamos aí desossado, está aqui o frango desossado, no tempero, certo, o frango está desossado no tempero, então temperei ele aí, ele ficou curtindo né, temos aqui cebola picadinha aproximadamente, digamos duas cebolas picadas né, cebola pequena né, temos aqui nesse cantinho aqui é cinco dentes de alho picado, uns pedacinhos de bacon, temos aqui o fígado né, fígado de galinha picadinho temperado, temos aqui salsinha né, e cebolinha picada, temos aqui pessoal a carcaça do frango, então aqui nós temos todos os ossinhos do frango pessoal, um país aí onde tanta gente passa fome né, onde tão escassez, tão cara a comida né, e a gente deve valorizar todo o alimento que a gente tem né, então aqui eu desossei o frango, olha o frango está totalmente desossado, não tem nada de osso no frango, mas os ossinhos vieram para cá, estão todos temperados né, bem temperadinho né, eu coloquei a metade de um, coloquei um cubinho de quinoa mais pimenta, temperos a gosto né, e aqui nós temos, eu tenho uma, quatro batatas que estão descascadas, está na água aí né, certo, então todos esses ingredientes, né, são os conteúdos né, para se fazer a farofa do frango pessoal né, então todos os ingredientes aqui, é, eu vou preparar eles né, nós vamos aqui fritar, inicialmente nós vamos fritar aqui ó, vamos pôr para fritar aqui numa frigideira, o bacon, a cebola e o alinho, depois quando tiver um pouquinho frito, já quase frito, nós vamos pôr aqui a, esse fígado, para fritar junto, com umas, umas, uma pitadinha aqui de, desse tempero de cebolinha e salsinha, certo, né, este, nós vamos fritar todo numa frigideira né, e depois que tiver tudo meio frito, nós vamos, é, colocar um pouquinho deste caldo pessoal, vai sair um caldo aqui, nós vamos cozinhar isso aqui num pouquinho de água, vai sair um caldo, nós vamos colocar dentro da frigideira, da onde eu vou fritar esses ingredientes aqui ó, certo, né, e depois que eu fritar esses ingredientes aqui que eu, que eu, que eu fritar esse alinho, eu vou fritar esse rosto, ó, com mais, aproximadamente um copo de caldo deste, desses ossos, que vão sair o rosto na água, cozinhando, misturar tudo com farinha de milho e vamos fazer a farofa, certo, que vai ser recheado dentro deste frango, né, certo, Pergunta, por que a batata? Após o frango ter já a batata, nós vamos cozinhar ela, temperar ela e cozinhar, pré-cozinhar. Nós vamos dar uma pequena ferventada nela, só para que ela amoleça um pouquinho. E depois, quando o frango estiver aqui dourado, nós vamos abrir o solofane, o papel, e vamos colocar a batata em volta. Vai ficar um prato muito bonito. Tá bom, pessoal? Eu estou fazendo esse pequeno tape aqui, porque acredito que fique mais prático a hora que eu for pôr os ingredientes aqui, certo? Então, na hora que eu começar a fazer a farofa, vocês já sabem aí quais os ingredientes que eu usei, certo? Quantidades aqui, pessoal, é uma questão de gosto. Você pode pôr mais cebola, menos cebola, mais alho, menos alho. Pode pôr uma pimentinha, pode pôr, em vez de bacon, você colocar alguns pedacinhos de presunto ou pedacinhos de queijo parmesão. Então, aí o recheio do frango vai ficar a seu critério. Mas o meu recheio, o meu frango vai ser temperado desta maneira. E eu espero que você goste mesmo, muito. Olá, amiguinhos! Bom, no vídeo anterior nós tínhamos desossado o frango, certo? Então, tá aqui o frango, né? Tá desossado, ficou temperadinho, certo? Tá aqui os ingredientes que eu vou usar, que eu já fiz uma prévia no vídeo anterior, né? Certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar a nossa farofa, né? Pra temperar, pra rechear o frango. Então, vou pôr os conteúdos aqui. Então, a farinha e... Deu fogo, tem que se der fogo, senão não dá certo. Então, pessoal... Então, aqui, nós temos os ingredientes aqui, certo? Então, o fiozinho de óleo, claro, né? Que é pra dar aí um... Um fiozinho. Um fiozinho de óleo, um super fiozinho, né? Aí, vamos colocar aqui a cebola. Cebola e o ar. Vamos esperar dar uma douradinha aqui na... Que esse frango, pessoal... No vídeo anterior, a gente desossou ele. Eu deixei temperado durante a noite, né? Então, ficou ali 12 horas. Porque daí ele absorve bem o tempero, entende? Quando você coloca uma carne que você tempera ela e já frita, ela não pega. Ela pega só por cima, né? Então, pra que ela infiltre bem o tempero, você, de preferência, tempera à noite. No outro dia de manhã, você vai rechear o frango, né? Umas duas horas ali, pelo menos. Pelo menos, umas duas horas, né? Tamos mexendo aqui, ó. Dá uma fritadinha. Então, cebolinha e a alho, né? Aqui. E a farofa de frango, ela é uma delícia. Ela vai dar um sabor. Esse tempero, né? Essa farofa, de certa maneira, ela vai... Vai ajudar a dar um sabor no frango. Porque ela também tem os temperos dela, né? E depois, com a caloria do forno e tal, ele... Que ele é vapor da farofa, vai aquecer o frango, né? Ce pode fazer vários tipos de recheio. Aqui, no caso, eu tô... Deixa eu tirar aqui. Eu tô colocando esses ingredientes meus aqui, que é o meu tipo de recheio, né? Que é pígado de galinha, né? Pedacinhos de bacon, um cheirinho verde e a farinha de milho. Mas você pode rechear da sua maneira aí, fazer o seu conteúdo aí. O seu tipo de recheio preferido, né? Pode colocar o bacon por pedacinhos de presunto. Pode acrescentar a farinha amarela, se você gosta de farinha amarela, né? Quem não gosta de pígado, pode fazer coraçãozinho de galinho e tal, né? Então... É... Sem problema. É bom que se... É... Deixa bem picadinha a cebola, dá uma boa... Uma boa... Digamos... Não deixa ela dourar, né? Deixa ela... Aqui já dá pra nós pôr o bacon. A cebola não precisa... De certa maneira... Dourar, né? Isso aqui é... No caso do bacon, né? É só uma misturadinha aqui, uma pitadinha, né? Se você colocar coração de galinha, moela, assim, que é duro, Aí seria ideal que você desse uma pequena pré-cozida nele, Ficar ele, dar uma pré-cozida, pra daí fritar, pra daí ir pro frango, né? Porque como ele vai na farofa, e a farofa vai estar dentro do frango, Ele não vai ter condições de cozinhar dentro do frango, né? Então é bom que ele já vai um pouco... Trabalhar, né? Fala, fala da batatinha... Fala da batatinha... E tem a batatinha, a batatinha tá na área... Vamos colocar... Vamos colocar... Dá pra colocar uns pedacinhos de batata, né? Daqui... Vamos acrescentar o fio... Opa! Quase! Quase dá um... Um... Ao vivo aí, né, pessoal? Vamos esperar... Fritar um pouquinho, né? Às vezes eu acho que... Achamos o meu fogão meio fraco... E é como eu disse, né? Todo alimento que você vai fazer, né? É a questão da calma, da tranquilidade... Eu gosto de cozinhar bem sossegado... Não gosto de fazer nenhum tipo de comida com pressa... Rápido... Né? Porque você... No meu caso, que eu gosto de cozinhar, né? Eu curto duas vezes, né? Uma, quando eu tô... Cozinhando... Que eu tô... Saboreando o alimento com os olhos, né? E depois, quando eu estou degustando o alimento, né? Quando você faz aí um... Um prato... Na sua casa... É... Se você capricha ali, não dá um destaquezinho e tal... Ele fica bacana... Porque... A primeira degustação é os olhos... Pode observar... Antes de você sentir o sabor do alimento, você se alimenta com os olhos... Isso é fatal... Deixe-me assistir... Quando fica continuar filmando aqui... Um... Um... Aqui tem uma batata que eu pré-cozinhei, ela está um pouquinho, ela não está totalmente cozida, mas também não dá crua, essa batata nós vamos fazer ela em dois, vamos utilizar ela de duas maneiras, quem não faz isso aqui, pessoal está cozinhando, eu já vi pessoas cozinhando e não prova a comida, aí depois quando põe na mesa, faltou sal, ficou com um pouco sal, é importante se der uma pequena degrustada aí, um pouquinho do alimento que você está preparando, bem bonito, agora vou pegar aqui pessoal, vou picar uns pedacinhos de batata aqui ó, vamos pegar aqui um, aí depende do tamanho do frango né pessoal, eu aqui do tamanho do frango que você vai fazer, no caso eu cortei três batatas né, entendeu? Também depende o tanto de ingredientes que você tem para fazer, para fazer a farofa né. vamos dar uma pequena acrescentadinha aqui pessoal, vou pôr aqui um, uma cebolinha com a salsinha, pôr aqui, certo, não põe muito né, vai a gosto também, continue pegando aí, eu coloco a pimentinha do reino pessoal, pouquinha coisa, a pimenta, pimenta do reino, pode colocar outro tipo de pimenta né, a gente que gosta né, aí vai, eu gosto, eu gosto muito da comida mexicana, a comida mexicana ela é, ela é, ela é bem, bem picanta né, então eu gosto da comida, bem picanta. Bom pessoal, a batata, ela tá cozida, certo? O grego é molinho, o frigo de galinha é uma coisa que, ela é basicamente quase né, se deu uma pequena né, então podemos já começar a acrescentar a farinha aqui ó, colocamos um pouco de farinha, ó pessoal, eu tenho, eu tenho um detalhe aqui né, tem um detalhe que eu vou passar para vocês aqui, vou passar esse detalhe para vocês, vocês vão achar interessante, aí vocês vão falar assim, nossa, tá colocando muito farinha, a farofa vai ficar seca, não vai pessoal, não vai, sabe por quê? Veja bem, nós vamos pôr essa farofa dentro do frango, o frango vai, vai, vai no caso, se levar ao forno, se você fizer uma farofa mole, muito, muito, muito úmida, ela vai, ela vai virar uma água dentro do frango, então para que ela fique realmente uma farofinha, né, que ela, que ela fique bem bacana no frango, no meu tipo de gosto é ideal que você faça, pode, pode ver nos vídeos aí que o pessoal faz, a farofa não pode ser molhada, farofa, farofa já diz tudo né, farofa, é seco, tá, aqui é importante que você, é importante que você deixe um pouquinho aqui ó, porque ele vai pegar o aroma da, da, vai pegar o aroma dos alimentos na farinha né, olha que legal que tá ficando, aqui ó, é tudo meio no olhômetro pessoal, eu, 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 eu não, assim, algum, claro que tem, tem algumas medidas que a gente, aí vai do seu gosto né, entendeu, tem gente que gosta mais de acrescentar mais coisas, tem gente que gosta de acrescentar menos coisas né, entende, aí é a gosto de cada um né, olha pessoal, eu, eu acho que tá, Hum, meu Deus, dá vontade de comer puro, tá, pessoal, pra facilitar um pouco eu vou pôr aqui ó, vou pôr na, colocar, numa bacia né, a panela tá muito quente, aí fica ruim de, agora não tem como, agora nós temos que fazer o seguinte ó, enquanto nós deixamos aqui ó, a, a, a farofa é, ali do lado, nós pegamos aqui pessoal, você pode pôr, pode pôr fio, eu não consigo você pôr fio, então nós temos aqui ó, temos o frango desossado, a gente faz aqui ó, nós temos que amarrar a coxa dele aqui ó, com força mesmo, porque, ele vai, e eu utilizo o barbante mesmo, porque senão ele acaba, escapando né, vamos fechar as coxinhas né, do frango, para que não vá, nós vamos encher né, vamos encher, o barbante, misericórdia, escorregadio, aperta bem apertado, não se preocupe aí, com o que está sobrando, desse sobrando, certo, agora vamos fechar aqui pessoal, essa parte aqui ó, que é a parte, é a parte do, do né, você pode escolher aí, uma das duas partes né, então nós temos a parte de trás certo, e temos a parte da frente, então eu vou fechar a parte, da frente aqui ó, Música Então fechamos, fechamos a parte do frango né, ó, está fechado, e agora vem, a parte, que nós temos que trabalhar aqui né, então nós vamos, tem que pôr a mão na massa pessoal, um pouquinho mais afastado, aí ó, vai fazer bagunça, vamos, enchendo o frango, ó, aqui lembra pessoal, que nós tiramos, tiramos a, a, então você vai colocando, farofa, na, 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 na parte da, do buraco, onde tinha o osso, que nós tiramos o osso, da, 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 da coxinha né, né, aí, você vai enchendo de farofa, substituindo, onde tinha o osso, da farofa, de farofa, e agora, como o frango, não tem mais os osso, então, você substitui, por farofa, para que fique ó, para que fique a coxinha, do frango, bem, durinha mesmo né, aqui, não tem como, você mostrar para vocês, ó, aqui, tinha o osso, da asa né, então, o que que eu estou fazendo, eu estou empurrando, farofa dentro, do osso, da asa, B1, A ou38, O sombra, 20 hã, orrhagem, a cidade, ja, vai, a Oh tamam. Pessoal, o frango já encheu de volta. Agora nós temos que fechar. Pessoal, então dá uma olhada aqui, vejam bem. Então o que aconteceu, lembra dos barbantinhos aqui ó, os barbantinhos da coxa lá, que ficou lá sobrando? Então eu dei uma puxadinha pra ajeitar aqui, certo? E nas asinhas também amarrei o barbatinho. Vocês viram que ele ficou estufadinho, né? Certo? Agora nós vamos pôr um celofane, uma travessa ó, certo? E vamos arrumar o menino aqui ó. Isso, aí ó. Aqui nós cobrimos ele aqui ó, embalsamando ele ó, né? Embalsamar, bem embalsamadinho, né? Então o que vai acontecer pessoal? Ele vai dar uma aquecida aqui dentro. O forno já tá ligado a 180 graus, né? Certo? Então, aqui está ele, né? Prontinho, certo? Depois tem uma outra continuação, uns detalhes, né? Então nós vamos deixar esse frango a 180 graus durante um tempo que vai assar no forno, certo? E ó, preste minha atenção. Então sobrou aquelas batatas que eu tinha falado lá. O que vai acontecer? Nós vamos assar esse frango aqui quando ele tiver aí mais ou menos dentro aí que esteja pré-cozido antes de dourar nós tiramos o solofane tá? Tiramos o papel alumínio ele vai estar bonito nós vamos acrescentar as batatinhas em volta aqui ó tá? Com um pouquinho de cheiro verde e vamos deixar dourar né? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar essa parte aqui mas eu tô mostrando pra vocês isso daí eu já vou pegar ele pronto então as batatinhas pré-cozidas aqui nós vamos colocar agora nós vamos colocar no forno que está pré-aquecido a 180 graus aí certo? então espero que vamos ver como é que vai ficar e depois nós finalizamos o vídeo vou dar uma pequena cortada aqui até que 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 fique pronto ok? bom pessoal já passou algumas horinhas né? e nós vamos dar uma olhada como é que está as coisas aqui então vamos abrir ele aqui né? certo? vamos tirar o menino daqui de dentro que o menino está aqui nessa etapa opa queimar minha mão aqui lascou tudo isso aí pessoal agora o nosso trabalho aqui é tirar o seu opano certo? tirar essa papel de alunínio né? porque ele já fez a parte do cozimento certo? olha tira com bastante cuidado né? certo? isso o duro vai ser o duro vai ser agora tirar o menino aí pessoal pessoal é o seguinte né? é o vídeo é é é é é é é é de improviso né? então não adianta né? é não acontece isso né? e se eu não não fizesse não fizesse digamos se eu eu cortasse aqui eu estaria enganando vocês né? é devido ele grudar um pouquinho embaixo lá ele acabou abrindo né? o frango é mas o que importa eu tenho certeza absoluta né? que ele é ficou vai ficar muito gostoso ele só tá um pouco é não ficou assim o designer dele né? ele abriu um pouquinho ali que não era pra abrir né? aqui a gente faz uma uma deixa umas pequenas coisinhas de margarina né? ele vai dar um gosto mais é já fez aí um bolo alguma coisa que na hora que você foi tirar da forma acabou despedaçando ou algo parecido né? isso acontece aquela parte aquela parte do telho aberto as costas dele pessoal aquilo é normal não tem problema né? acontece bom agora pessoal nós vamos levar ao forno novamente pra ele dourar depois nós tiramos esses barbantinhos né? nós cortamos o barbantinho eu tenho certeza ó tirando a parte que ele abriu embaixo tá? aê tá bom meus amiguinhos? então vamos esperar mais um pouquinho que agora ele vai dourar né? e daí nós voltamos novamente aqui ok? ok meus amiguinhos já voltamos por aqui novamente agora acredito que ele já tenha dourado né? certo? olha só tá? então tá na hora de nós tirar o menino daqui nossa aquela hora eu quase queimei minha mão hein? queimei meu dedinho ó agora tem que cuidar pra não queimar meu dedinho agora isto ó opa tem que tomar muito cuidado pra não queimar o dedo rapaz do céu olha aí ó tá? bom pessoal agora é o seguinte né? tem os barbatinhos aqui pessoal ó a gente pega e com a tesourinha aqui que eu já passei um alcozinho nela já esterilizei ela né? certo? nós damos uma uma cortadinha aqui ó tá? uma cortadinha nos barbatinhos tá? como é um frango que ele não tem não tem osso então ele ele se desgasta ele sai com com facilidade certo? aqui nós tiremos vamos usar asinha né? tá? ó tirar o barbantinho do menino isto pronto pronto certo? e ora pessoal é o frango tá aqui é claro pessoal que como foi um frango desossado eu desossei o frango né? então aquela hora ele partiu um pouquinho embaixo lá ele abriu um pouco e tal então esteticamente talvez não tenha ficado aquilo né? de um cozinheiro profissional mas eu garanto pra vocês que isso tá uma delícia entendeu? eu vou mostrar pra vocês aqui ó olha só né? ele tá douradinho tem as batatinhas aqui certo? alcança um garfo pra mim aí eu vou pegar um garfo lá então como vocês podem observar ó olha ele tá bem né? ó bem molinho né? entendeu? e ele não tem então aqui ele tá totalmente totalmente aqui é digamos assadinho né? aí vai a gosto né? alguns gostam mais moreninho outros gostam mais aí é é digamos um pouquinho mais branquinho né? vai depender de cada um aí como gostaria de de saborear tá? tá certo? tô tirando essa parte ali que ele abriu um pouquinho né? quando eu fui tirar o celofane porque é eu não tenho aquela grelinha que coloca embaixo pra não pra não grudar né? aconteceu outro imprevisto mas isso acontece aqui na minha casa acontece na sua né? e eu tenho certeza é que não dá pra passar aqui pelo vídeo não dá pra passar aqui o o cheiro o aroma que tá esse frango aqui é nossa tô com água na boca aqui pessoal tá bom? então um grande abraço pra vocês espero que tenham gostado do vídeo deixa aí os likes deixa os comentários podem fazer suas críticas e tal e como eu sempre disse né pessoal eu não sou aí um cozinheiro profissional só são as minhas receitas do meu jeito né? não adianta eu usar aí luvas e tal cheio de caracteres porque eu tenho certeza que na sua casa aí quando você tá fazendo aí um alimento você coloca a mão na massa mesmo aqui é fênix porta aberta e as suas receitas ao vivo a cores mostrando os imprevistos que acontecem numa receita mostrando que muitas vezes né? acontece de quebrar um pedacinho e tal né? não é sempre que você faz um bolo que sai bonito sai inteirinho da forma muitas vezes quebra depois você dá uma arrumadinha e tal o importante do alimento é que ele fique gostoso que ele fique saboroso que você se sinta bem em comer aquilo que você fez tá bom galerinha? um forte abraço muito obrigado e bora né? agora esperar os comentários de vocês aí ok? Olá galera tudo bem com você? a receita de hoje é normal a gente sentir do na gestação nos primeiros dias de gravidez Olá minhas amiguinhas maravilhosas tá aí a surpresinha né? surpresa surpresa nas culinárias do Fênix né? já vi aqui que tem duas amiguinhas aparecendo na tela né? Maria receita do dia e mães e filha oficial né? duas grandissíssimas amigas que acompanham o meu conteúdo que participaram dos meus dois vídeos aí aliás de mais outros vídeos né? mais especificamente os vídeos de culinária né? e daí claro né? fiquei pensando pra comigo né? se Fênix porta aberta que não é um cozinheiro que não é um profissional da culinária produziu um vídeo ali como desossar um frango e como rechear um frango desossado então eu pensei pra comigo poxa deixa eu ver deixa eu ver Maria receita do dia você está desafiada por Fênix porta aberta a reproduzir é um vídeo aí né? do como desossar um frango e como rechear um frango desossado você pode fazer um mix ali dos dois vídeos né? e postar da sua maneira aí eu vou ficar muito feliz de saber que você aceitou esse desafio afinal de contas né? sempre é bom vencer um novo obstáculo né? e como você é Maria receita do dia né? isso vai ser melzinho na chupeta vai ser nossa vai ser docinho de coco coisa mais fácil do mundo pra você fazer isso né? tá bom? boa sorte bom mães e filha está na telinha também meu Deus do céu né? e mães de filha não não tem culinária no seu canal né? porque faz ali o seu conteúdo é de crochê né? aliás belíssimos conteúdos muito muito fofo muito bacana muito delicado bonito o trabalho que você produz no teu canal né? então receba aqui o elogio do Fênix mas fiquei sabendo através dos bastidores de que você é uma ótima cozinheira e o secretário do amor VIP que é o seu marido né? está saudável está corado acho que ele anda se alimentando bem então isto é demonstração de que você é uma grande cozinheira então você também está em Fênix Porta Aberta sendo desafiada minha amiguinha tá? desafio lançado para essas duas grandissíssimas amigas né? muito obrigado pela amizade pelo carinho pelo apoio que tem me dado né? as duas me incentivaram eu a entrar aí na no mundo da culinária né? e eu estou dando meus pulos aqui eu estou batalhando né? não é fácil né? para mim não é fácil para vocês vai ser moleza nossa mãe já pensou? que vídeo magnífico aí o vídeo dessas duas amiguinhas nós vamos ficar aí na expectativa do desafio aceito né? e né? vamos ficar aguardando aí acender o sininho aqui que apareceu um vídeo lá no no canal mães e filhas e apareceu um vídeo no canal Maria Receita do Dia tá certo? e amiguinhas do meu canal se inscreva nessas duas amiguinhas aqui que são amigas fantásticas do Fênix Porta Aberto né? certo? o link vai estar na descrição do vídeo né? e bora aceitar o desafio hein? não deixe ó não não fuja da raia ok? até o próximo vídeo se Deus quiser bec dê r